Pessoal, boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos terminar toda aquela parte de processo. A gente começou a falar semana passada a respeito de processos e hoje a gente termina essa parte de processo, essa parte inicial de processo. A gente vê os algoritmos de escalonamento e acaba essa parte inicial. Depois a gente vai ver threads, uma aula específica sobre threads, onde vai ter um segundo trabalho. Então, hoje é um trabalho, threads é o segundo. Beleza? Então, vamos começar então. Primeira coisa, o que é o escalonamento mesmo de processo? É o vovôzinho do banheiro. É o vovôzinho do banheiro, né? Aquela é o escalonador. Mas tudo bem, a ideia é ele. Mas eu falava o vovôzinho do banheiro, aí o cara fala, meu, errou! É o vovôzinho do banheiro. É o vovôzinho do banheiro. É o que o vovôzinho está fazendo. É que você coloca isso, por exemplo, num concurso. Aí eu venho do banheiro, os caras vão falar, isso daí é louco. Mas, basicamente, é ele, né? O que é o escalonamento de processo? É decidir qual dos processos vão entrar na fila de execução e vão entrar para ser executados. Então, basicamente, é isso que o escalonador de processo faz. Então, ele vai decidir qual é o processo que sai, que processo que entra, o momento de interromper todo o sistema. Ah, está rodando um programa, finalizou, o escalonamento de processo tem que colocar outro programa no lugar. Ou ficar aguardando o usuário, ficar em modo ocioso, né? Aguardando o comando do usuário, etc. Então, basicamente, o escalonamento de processo, ele vai decidir quem vai primeiro. Basicamente, é isso que ele vai fazer. O algoritmo vai decidir quem que é que vai executar o processador agora. Quem que é a vez agora? Então, quem faz isso é a função do escalonamento de processo. Tudo bem? Então, vamos ver alguns algoritmos. Primeiro algoritmo que a gente viu. Antigamente, os sistemas em lote, ele não tinha o escalonamento de processo. Basicamente, eu tinha um usuário, ele executava todo um programa inteiro dele. Depois, ele tinha dois programas, executava o segundo programa. Depois que ele terminasse de executar, aí ia para o próximo usuário, executava o primeiro programa dele. Era na sequência de uma fila de execução. Então, você entrava na fila, se você entrasse oito horas, o cara que entrasse às dez, ele ia executar depois. Então, o primeiro que chegava era executando. E se o primeiro da fila tivesse um programa gigantesco, que ia demorar três dias para ser executado? Ficava três dias sendo executado. E a hora que ele terminasse inteiro, aí que ia atender o próximo. Então, já imaginou um problema o seguinte? Você tem lá um programa, vai ter dois programas para ser executado. Um demora dois segundos para ser executado. O outro demora uma semana. Aí, na hora de pôr para ser executado, esse que demora uma semana, executa primeiro. Começa primeiro. Chega primeiro na fila. O que vai acontecer? Tem que ficar esperando. A gente sofreu isso em análise de algoritmos. A gente tem que implementar o insertion sort e o merge sort. Foi basicamente isso. Um levou dez segundos e o outro levou dias. E a gente teve que esperar os dias para ir embora. Exato. E a hora que ele começa a ser executado, ele não para. Ele vai ficar num processo de execução até terminar. Isso era um sistema em lote ou em batch, também conhecido. Ele era usado muito antigamente, quando você tinha servidores e deixava rotinas para o final da noite serem executadas. Então, você colocava um processo lá e ele ia ser executado durante a noite. Tudo bem? Hoje em dia, você já não tem esse tipo de coisa. Por quê? Porque os computadores hoje, eles respondem instantaneamente. Ou é, essa é a ideia, né? Do usuário estar online com o sistema. Não deixar lá durante a noite para ir buscar o resultado no outro dia. Então, hoje, você tem que ter um algoritmo que define isso daí. Por quê? Porque o usuário não está lá a fim de ficar esperando lá a vida inteira para buscar um resultado. Tudo bem? Então, eu tenho que ter um algoritmo que faça esse tipo de coisa. Como que eu vou fazer, então? O algoritmo tem que ter alguns pré-requisitos. Primeiro, imparcialidade. Então, ah, eu gosto mais desse programa e eu vou rodar mais ele do que o outro. Ah, é um programa da Microsoft. Ah, eu não gosto da Microsoft, então eu não vou rodar. Não pode ter um negócio desse. Tudo bem? Ah, esse usuário não é o usuário que eu gosto, então eu vou tirar o programa dele. Então, tem que ser imparcial, tem que ser eficiente, ele tem que pegar e procurar usar os recursos do computador da melhor forma possível. Ele tem que ter um tempo de resposta baixo. Então, rapidinho atender o usuário. Tudo bem? O tempo que leva para ele poder ter a resposta tem que ser bem pequeno. Por quê? Porque o usuário é interativo. O usuário clica, ele não quer esperar alguma coisa acontecer daqui 10 anos. O computador hoje, você está lá, você está com o seu mouse. A hora que você clica em cima de alguma coisa, se o negócio não te responder no máximo em um segundo, o cara já começa a clicar de novo. Ah, não está respondendo. Aí começa a mexer, aí começa a bater no teclado. Por quê? Porque ele sempre, para ele, o tempo que ele espera é um segundo. Dependendo do que você for fazer, até menos que isso. Você pôr na mão de uma criança, não espera um segundo. Tem que ser instantâneo. Tudo bem? Então, isso é um usuário interativo. Então, é um tempo de resposta extremamente rápido. Turnout. Conseguir rodar, ter uma grande saída de dados. Conseguir dar o maior número de respostas possíveis. Principalmente quando você está usando um sistema em lote, que tem um monte de usuários lá dentro. Quanto mais projetos você conseguir executar em uma hora, mais gente vai sendo liberado. Por exemplo, o que é melhor? Rodar três programinhas ou um gigante? Às vezes é melhor ele rodar três programinhas menores e já liberar logo o processador, do que você rodar um programinha gigante, que demora uma semana e ficar todo mundo travado. Às vezes a resposta do cara podia sair em um segundo e ele ia já tomar uma outra decisão. Aí ele vai demorar uma semana para ter a resposta. Por quê? Porque entrou um projeto maior na frente. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. E ter vazão, que é o throughput. Então, você conseguir eliminar logo essa fila de execução. Quanto mais rápido, quanto mais você ocupar o seu processador, melhor vai ser o seu sistema. Tudo bem? Não é ocupar o processador com nada. Mas, fazer com que eu use a tecnologia que você tem disponível. Se você tem um processador que roda mil, eu vou tentar rodar os mil nele. Para que eu vou ficar rodando? Ah, vamos economizar o processador. Vamos rodar dez. E demorar dois dias para fazer alguma coisa. É melhor que roda logo a mil, que acabe logo tudo o que tem que fazer para liberar para o próximo. Geralmente, quando a gente vai mexer em throughput, então a vazão de coisas, conseguir usar o máximo possível o nosso hardware, a gente acaba, vai entrar em algoritmos como o threads. Então, conseguir fazer execução simultânea de coisas. Que a gente vai ver isso daí na próxima aula. Ok? Mas vamos lá. Quando a gente fala em algoritmo de escalonamento, sempre algum item vai acabar sendo penalizado. Não tem como a gente pegar e falar assim, olha, meu algoritmo é o melhor algoritmo que existe no mundo. Por melhor que ele seja, alguém sempre vai entrar pelos canos. Algum programa sempre vai ter que colocar no final da fila, vai ter que esperar o outro. Alguma coisa vai acontecer. Então, não existe algoritmo falando, esse daí seria o perfeito. Perfeito não tem, pessoal. Eles tentam, mas coloca inteligência artificial em alguns projetos. Mas não funciona. E outra, se eu começar a colocar muita coisa também no meu algoritmo, ele vai ficando pesado. Lembrando-se que o escalonador de processo é um meio, não é fim. O que é isso? A finalidade do sistema operacional não é rodar o escalonador de processo. A finalidade do seu sistema operacional é rodar os seus programas. O escalonador de processo é só um meio. É um programa utilizado para ficar fazendo intercalação. Se eu colocar um algoritmo muito complexo, muito complicado nesse escalonador de processo, o que vai acontecer? Vai ficar lento? Vai ficar lento. O meu programa vai ficar esperando... Vai perder parte do seu processador só para poder decidir qual dos programas vai ser executado. Então, aí você tinha a sua CPU que era 100%. Vamos imaginar que a gente coma 20% da CPU para decidir qual o melhor programa. Às vezes é melhor ser um algoritmo besta, que usa 0,01% da CPU, pelo menos libera 20% a mais. E você acaba conseguindo um throughput, uma vazão, conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Então, por isso que o algoritmo de escalonamento tem que ser rápido, tem que ser instantâneo, o mais simples possível. Tudo bem? Tem que ser extremamente ligeiro. É questão de milissegundos. Principalmente porque o usuário está interativo. Ele não pode ficar olhando que o programa está travando. Ah, por que está travando? Ah, porque o escalonador de processo está comendo o processador. Não dá. Tem que usar o mínimo possível de recurso. Não há como atender todos os requisitos sem penalizar alguma coisa. Então, sempre alguma coisa você vai penalizar. Se aumenta a vazão, diminui o throughput, vou diminuir a interatividade, ou não vai ter prioridade em uma fila. Alguma coisa vai acontecer. Tudo bem? Então, vamos ver alguns algoritmos de escalonamento de processo. Pelo menos os mais usuais. Então, quais são os algoritmos mais usuais que a gente consiga ver aí? Primeiro deles, o round robin. Então, ele é baseado em tempo. A gente chama de quantum. O que é isso daí? Você define um tempo que cada um vai ser executado. Vamos fazer uma conta simples. Imaginemos que o quantum vai ser de um segundo. Então, cada programa que vai ser executado, ele executa um segundo. Para. Vai para o final da fila. Aí, pega o próximo programa. Executa um segundo. Depois de um segundo. Para. Vai para o final da fila. Pega o próximo programa. Executa mais um segundo. E ele vai ficar nesse laço infinito. Até que o seu programa tenha terminado. Até que tudo tenha rodado. Então, todo mundo tem a mesma chance de ser executado. Todo mundo vai ter o mesmo quantum de tempo. Isso é justo? Depende. Por exemplo, para um programa pegar em dois programas. Você tem um pequenininho. Talvez um quanto ele roda inteiro. Mas e um sistema muito grande? Vai precisar de muitos quantos. Vai demorar muito tempo para ele. Outros programas vão sendo executados aí no meio. Particularmente, eu. Eu acho um bom algoritmo. Por quê? Porque ele é simples. Então, basta você dividir. Colocar um reloginho. E ficar. O quanto vai ser de um segundo. De um em um segundo ele troca. Processo um. Processo dois. Processo três. Processo um. Processo dois. Processo três. De um em um segundo. Mole, mole. Tudo bem? Complexidade é bem simples. Usa muito pouco do processador. Ah... Escolonamento por prioridades. Ele pode ser uma prioridade estática ou dinâmica. Estática. Você define quando você vai rodar um programa e falar. Olha, esse programa aqui tem mais prioridade do que o outro. Por exemplo, o antivírus. Ele tem uma prioridade maior do que o Word. Se tiver que rodar os dois, roda primeiro o antivírus. Para depois rodar o Word. Então, isso é uma prioridade estática. Ou ele pode ser uma prioridade dinâmica. Ele não está precisando de nada. E, de repente, ele precisa fazer um cálculo mais complexo. Ele aumenta a prioridade dele. Executa mais tempo. Terminou esse cálculo. Ele volta a prioridade para o módulo normal. Está bem? Isso daí também pode ser feito. Dependendo do algoritmo. Isso depende de fatores externos. Por exemplo. Quem é o usuário. Quanto que está o uso do processador. O que mais? Que tipo de aplicação. Então, tudo isso daí interfere na questão de prioridade. Entenderam? Sim. Normalmente, os sistemas operacionais modernos utilizam algum sistema de prioridade. Geralmente, ele vai trabalhar com múltiplas filas. Então, o algoritmo de múltiplas filas é como se tivesse várias entradas. E, na hora de colocar várias listas para ser executado. Aí, ele tem a lista de prioridade alta, média, baixa e superbaixa. Aí, na hora que você vai executar, você fala. Esse programa aqui é de alta prioridade. Você fica nessa fila aqui. Conforme ele sai, ele fica rodando nessa fila. Então, essa fila vai rodar mais vezes do que a outra. Tipo em supermercado, farmácia, banco. Mas a outra não deixa de rodar, né? Não deixa de rodar. Se você olhar uma fila de banco, ele não chama só os velhinhos. Já repararam nisso? Sim. Então, ele vai ter maior prioridade. Quer dizer, se tiver que chamar, por exemplo. Eu chamo dois velhinhos e um normal. Dois velhinhos e um normal. Então, você vai ver que a fila dos velhos vai andar mais rápido do que a fila normal. Tudo bem? Então, ele tem prioridade maior. Mas não deixa de executar os outros. Então, ele só executa por mais tempo ou primeiro quem tem maior prioridade. E, normalmente, quando a gente trabalha com fila de prioridade, eu posso, inclusive, diminuir a prioridade conforme a execução. Por exemplo, ele pode começar numa fila que tem a prioridade de 10. Quando eu rodar, você diminui um na prioridade. Agora, ele é nove. Depois, oito. Sete. Seis. E ele vai caindo a prioridade. Então, no começo, ele roda mais. E depois, ele passa a rodar menos conforme vai passando o tempo. É um exemplo. Também pode acontecer isso daí. Ficou claro? Sim, mas isso não faria com que o programa que tivesse maior prioridade ele ficasse com menor prioridade que os outros depois de um tempo? Sim, mas os outros também estão fazendo a mesma coisa. Todo mundo está caindo. Ah, tá. Se você pensar, o outro que estava também com menor prioridade, não vai ficar só ele, só o primeiro que roda. Os outros também estão rodando. E todo mundo está caindo. Então, mesmo quando está caindo, um está caindo, todo mundo está caindo junto. Entendeu? Ele não vai ficar o resto da vida. Por que isso? Porque se entrar um novo programa, ele entra com uma prioridade mais alta. Mas, no final, todo mundo cai. Todo mundo acaba tendo o mesmo direito. Era aí que eu ia chegar na pergunta, se chegasse um novo e o que acontecia. Ele entra lá em cima primeiro. Se ele tiver uma prioridade alta, né? Então, ele entra primeiro e, com o tempo, ele vai caindo a prioridade. Ah, mas aí, e os outros? Também caíram. Todo mundo cai. Entendeu? Um não pode dar risada do outro. Todo mundo vai cair. É um algoritmo legal. Você vai ver que vários sistemas operacionais hoje utilizam esse algoritmo. Ok? Ok. Algoritmos em lote. Aí, eu posso ter vários algoritmos diferentes. Por exemplo, roda primeiro o job mais curto. Então, quem tiver o menor programa, roda primeiro. Eu posso fazer um sorteio, uma coisa aleatória. Escolho aleatoriamente. Ah, você roda primeiro, depois roda você, depois roda você. Que seria o pior algoritmo do mundo. Você fazer sorteio. Ou eu posso fazer um sistema garantido. Roda primeiro um tanto um, depois um tanto outro. Como se fosse um round robin. Então, também é possível fazer isso no sistema em lote. Tudo bem? Quando a gente está falando em processo, além dos algoritmos de escalonamento, a gente tem que falar como que é feito o controle de tudo isso daí. Para fazer o controle de todo esse processo de escalonamento, quer seja por rod robin, múltiplas filas, qual algoritmo que ele decidir, eu tenho lá dentro um chamado Process Control Block, ou PCB. O que é isso? Ele é uma tabela de escritora de processo. Então, basicamente, é uma tabela que descreve todos os processos que tem lá dentro para ser executado. Cada processo que tem lá dentro, ele tem uma prioridade, ele tem um tempo de execução, uma ordem de execução, e uma série de outras informações relevantes àquele processo. Por exemplo, onde que ele está localizado, qual a área de memória, quais os programas que estão executando, quais os recursos que ele está consumindo. Então, um monte de coisa é armazenado nesse bloco de processos. Então, todo o sistema, quando está rodando, ele tem esse bloco lá dentro. Tudo bem? Inclusive, não sei se vocês notam aí, ele tem uma lista de arquivos abertos. Então, ele consegue saber, inclusive, o que cada programa está executando. Então, se tiver um arquivo lá dentro, e a pessoa tentar apagar um arquivo, ele olha dentro dessa tabela. Opa, o Renato está usando esse programa, está usando esse arquivo. Não deixa fechar, não. Não deixa mexer. Entenderam? Eu entendo. Alguma dúvida aí, pessoal? Da minha parte não, professor. Beleza. Operações. O que eu posso fazer com esses processos? Basicamente, existem algumas operações básicas que a gente pode trabalhar com processos. Primeiro, a gente pode criar um processo. Então, é o duplo clique. Hoje, no Windows ou no Linux, você dá um comando e apertar Enter. Então, basicamente, você colocou um programa para ser executado. Eu posso destruir um processo. Então, quando o processo termina, ele tem que ser destruído. Então, sai da memória. Então, tudo que ele usou e não está mais usando, eu vou ter que liberar. Libera a memória, libera arquivos, libera todos os recursos. Ok? Isso é destruir um processo. Um processo, ele não pode ficar infinitamente na memória. Uma hora, ele precisa ser destruído. Tudo bem? Então, uma hora, ele vai ter que liberar o recurso. Ele não vai ficar infinitamente lá sendo executado. Ah, mas ele tem um tempo. Ele pode rodar durante 10 anos. Pode, mas uma hora ele vai fechar. Ele tem que ter essa prerrogativa de poder ser fechado. Um processo, ele pode ser suspenso. Então, eu posso parar ele para alguma coisa. Então, dá um pause na execução de um processo. Quer seja por prioridade, quer seja por falta de um determinado recurso. Ou mesmo, está um jogo e eu vou abrir outra coisa. Então, eu suspendo ele para poder pegar o processador para outra finalidade. Então, você está lá com dois programas abertos. Imaginar que você está com esse programa aqui e esse outro programa. Então, quando eu clico aqui, eu suspendo de trás. E agora, todo o processamento está no da frente. Tudo bem? A hora que eu sair, volto a reativar aqui dentro. Então, eu posso fazer essa brincadeira. Todo programa que eu não estou usando, eu posso suspender. E dá para ver isso daí. Quem aqui já estava rodando uma vez algum programa, aí você fica um tempo sem usar o programa. E o programa está aberto. O Word, por exemplo, está aberto. Na hora que você clica em cima do programa, fica uma tela em branco. Aí ele demora um tempo para carregar e, de repente, carrega o programa. Alguém já teve, sabe? Passou por isso alguma vez na vida? Lucas, colocou que sim. Então, normalmente, você tem vários programinhas abertos. Aí, um que você está usando faz um tempão, está lá parado. Aí, você está usando esses outros. Então, o que aconteceu com aquele programa que ninguém está usando? Ele está suspenso, não está gastando CPU. Aí, a hora que você clica nele para reativar, às vezes, a tela fica branca. Aí, demora um tempinho para ele voltar. Também aquela coisa que aparece de estar no erro, né, professor? Que não é, a gente parece quando você fica muito tempo sem usar e você clica nele. Aí, dá aquele erro, tentando corrigir o erro. É, aquilo lá já é um outro problema. Aí, eu vou estar bloqueando o processo. Porque aí, aconteceu algum problema nele. Para ser só um direito de memória errado, alguma coisa assim. Esse daí, só o de suspender, não é uma suspensão por ter dado o erro. É uma suspensão por quê? Porque você precisa fazer outra coisa, direcionar recurso para um determinado processo. E aquele programa que ninguém está usando, ele vai ficar ali e falar assim, olha, está aberto, mas como ninguém está usando, deixa ele suspenso. Deixa lá, deixa quietinho lá. Quando chegar a vez dele, eu chamo ele de novo. Só que a gente vai ver isso aí depois. O que acontece? Às vezes acontece um negócio chamado swap. Ele pega o que está na memória e vai para o HD. Por quê? Ninguém está rodando, suspende o cara, pega todas as informações dele e grava no HD. Para liberar memória para as outras coisas. Quando você clica de novo em cima daquele processo, aí ele tem que reativar. O que é reativar? Primeiro, ele vai ter que pegar o que estava lá no HD, carregar na memória, para depois acessar esse conteúdo. Então, esse período dele carregar é o que dá um trabalheira lá para o sistema, acende a luz do HD, fica branco a tela e demora para responder. É porque o processo foi suspenso e ocorreu um swap. Joia? Joia? Ele pode também alterar a prioridade de um processo. Um processo, no meio do caminho, ele pode aumentar ou diminuir a prioridade. Por exemplo, ele pode começar com uma prioridade mais baixa, se ele for dinâmico, lógico, se é um profissional permitir isso. Aí, no meio da programação, ele aumenta. Um minutinho só, pessoal, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O pessoal é doido. Liga e desliga na minha cara. Primeiro, você sabe que eu estou dando aula, não é para ficar ligando. E segundo, quando liga, desliga na minha cara. Pô, doido. Então, voltando aqui. Então, eu posso o quê? Alterar a prioridade de um processo no meio da execução. Também é permitido isso daí, dependendo do sistema operacional. Além disso, um processo pode ser bloqueado. Bloqueado é quando ele está guardando alguma coisa, uma coisa externa. Por exemplo, eu preciso acessar o HD. Tem outra pessoa acessando. Se tem outra pessoa acessando o HD, eu posso ir lá e bloquear ele. Quer dizer, você vai aqui e vai para a fila de bloqueado. Entenderam o problema? Ele não vai ser executado enquanto que ele está precisando não chegar. Eu preciso do drive de CD para poder gravar o CD. Aí, ele tenta requisitar o drive de CD. Está sendo usado por outra pessoa. Então, ele vai para a fila de bloqueado. Ele só vai poder ser executado quando alguém liberar o CD. Aí, ele fica lá bloqueado, aguardando o CD. Quando o CD for liberado, aí ele libera para ser executado. Professor, isso acontece bastante quando você está usando a câmera em uma coisa e você quer usar na outra. Ah, trava. Ele não deixa. A câmera fica não disponível porque outro programa está se executando. É, aparece bastante. É, isso daí tem bastante no Windows. Então, ele fica como bloqueado. Tudo bem? Aquele recurso, ele fica como bloqueado. Aí, ele vai ser liberado, desbloqueado, quando chegar o que ele está esperando. Uma câmera, por exemplo. Ah, a câmera liberou. Desbloqueei, agora o cara pode usar. Ok? E ele pode despachar um processo. Então, um processo de chamar, outro processo também pode ser feito. Então, tudo isso daí eu coloquei aqui. Então, na operação de criação, eu tenho que dar o nome do processo, inserir esse processo na lista de processos conhecidos. Então, eu tenho uma lista dos programas que estão executando. Eu tenho que adicionar ele lá dentro. Vou ter que colocar uma prioridade inicial para esse processo para ser executado. Vou criar o descritor de processo, que é aquele bloco lá, que fala quem é o usuário, prioridade, arquivos que estão abertos, etc. E vou ter que alocar quais são os recursos iniciais. O que ele precisa para ser executado. Tudo bem? Tudo bem? Para destruir um processo, o que ele precisa? Remover do sistema, básico, o programa vai ter que sair. Para fazer isso, liberar todo o conteúdo que está lá dentro. Tudo bem? Retornar o controle dos recursos para o sistema operacional. Então, se você estava usando o drive de CD e a câmera, vai ter que liberar isso para o sistema operacional, porque outros podem estar utilizando. Vai apagar todas as listas e tabelas, que é onde ele é mencionado. E vai apagar aquele descritor. A última coisa é apagar o descritor. A hora que apagou aquele descritor do processo, aquele processo já não existe mais na memória. Então, ele libera tudo e tira da tabela de execução. Acabou. O programa já saiu da memória. Quando eu vou suspender um processo? É uma operação extremamente importante e eu vou ter que realizar por um período, por breves períodos. Eu não vou suspender ele definitivamente. Tudo bem? Normalmente, para atender um pico de alguma coisa. Por exemplo, esse programinha eu deixei ele aqui, porque agora estou precisando do processador no máximo possível. Então, eu suspendo um programa que eu não estou usando, ele fica quietinho aqui dentro. Enquanto isso, eu pego o processador e jogo só para esse daqui, para terminar logo uma determinada tarefa. A hora que eu terminar, eu volto ele para ser executado. Tudo bem? Isso aqui a gente já falou. Alterar a prioridade também a gente já falou. Bloqueio. Bloqueio, ele só acontece um bloqueio quando ele não tem condições de ser executado. Não tem condições lógicas. O que é isso? Eu preciso gravar dentro do CD. A programação é agora um while e eu vou gravar a coisa dentro do CD. Só que se eu não tenho o CD, não dá para ser executado. Não tem como eu executar um pedaço que ele vai mandar gravar no CD se você não tem o CD. Então, ele está impedido de ser executado. Ele precisa do recurso. Sem aquele recurso, ele não continua. Então, ele fica como bloqueado. Ele vai ficar aguardando até o recurso que ele precisa ser liberado. Na hora que o CD é liberado, aí ele consegue rodar o programa. Tudo bem? E o desbloqueio acontece quando o recurso que ele está precisando é, enfim, liberado. Então, basicamente, é nesse momento que o desbloqueio acontece. Aqui, até aqui, alguma dúvida quanto ao processo? Agora não. Não? Então, beleza. Então, tarefa para já. Deixa eu sair daqui. Deixa eu abrir aqui. Já vou deixar a tarefa aqui. Se você sair para já, eu tenho bastante dúvida. Danço, eu tinha feito a pergunta. Falaram que não tinha nenhum problema. Então, agora ganharam. Até o momento não tinha, né? Dependendo da pergunta que tiver essa tarefa aí. Essa tarefa vai ser super simples. Então, primeira tarefa, né? Então, processos... Processos... Trabalho 1. Então, esse é o primeiro trabalho de processo, que é super simples. Identifiquem... Pelo menos... Cinco sistemas operacionais... Operacionais... Modernos... 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 Funcionamento... 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 Do escalonamento... De... Processos... De... Cada... Um deles... Mole, mole, hein? Já matou no começo. Eu não conheço os cinco sistemas operacionais. Eu fiz o histórico do sistema operacional. Como você não conhece... Os mais novos? É... Mas... Android... Hã? Ó... Básico aí... Android... Windows... Quem que é moderno aí? Linux... Ué, como vocês não conhecem? Ah... Não é enganado. Lembram que o Ubuntu ainda é considerado moderno? O quê? O Ubuntu ainda é considerado moderno? É que ele é Linux. Ele é moderno ainda. Então, vocês vão escolher cinco sistemas operacionais diferentes. Entenderam? Olha o cara, o maior migué. É... É isso daí. Acabou de ver no... Eu expliquei uns 20... Mais de 20... De sistemas operacionais. Eu mostrei no histórico lá uns 30, 40 sistemas operacionais. É... É... Eu tô pedindo só cinco, ó. Tô sendo bonzinho e generoso. Então, desses cinco, vocês vão escolher e vão procurar como que funciona cada um deles. Bem detalhado. Entenderam? Qual o algoritmo que usa? Como é que faz? Como é que ele monta a tabela? O que ele guarda lá dentro? Ficou claro? Não, isso daqui vai tá... Não é mandar em PDF, não. Isso daqui eu vou postar agora lá pra vocês. Deixa eu ver. Teoricamente, já pode entregar hoje. Eu vou marcar pra hoje as... Que horas são agora? Duas? Umas cinco horas pra entregar? Ou no... Ué? Duas, três, quatro, cinco, três horas? Não sei se eu consigo achar isso aí. Ó, outro chorão. Sempre, professor. Hã? Cinco da manhã. Ah, professor. Joga até uma meia-noite aí, pra ficar um parrão. Ai, vocês são muito chorão. A gente vai ter que olhar, vai ter que achar. Como que acha isso aí primeiro? Não, se colocar até amanhã aí daí é muito humilde. Se colocar até quarta que vem aí é muito humilde. Também, né? Os caras... Eu tava falando de hoje às cinco horas, o cara já tá colocando pra semana que vem. O professor já ouviu pra falar aquela lei da comparação. Assim que seja alguma coisa muito alta, a pessoa vai querer usar aquela um pouquinho melhor, entendeu? Ah, aí me entrega três linhas de resposta. Aí você ficou três horas pra me dar três linhas. Ah, ó. Esse é o irmão desse. Deixa eu pensar aqui. É... Não. Que três linhas pode ser hoje? Não venha não, Marçal. Olha os caras. Três linhas são cinco, você é impressionante. Se você colocar o nome de cada um deles em uma linha, já deu cinco. Só o nome. Sem explicar. Ai, ai, ai. Professor, parece que todos os sistemas Linux têm o mesmo escalonamento? Sim. Independentemente... Ah, eu achei que, tipo, cada um teria um. O Linux é um sistema operacional. Entendeu? E o que é a classificação dele? Tipo, como um Ubuntu, o CentOS é o quê? A classificação é os recursos que ele embala junto com ele. Então, o kernel é o mesmo. Passa o PIX e a gente resolve isso. Quem passa PIX? O... O kernel, o básico do sistema operacional, é o mesmo. O que que muda de um pro outro? Muda o pacote de coisas que eles vão mandar junto. Entendeu? Os softwares que vão vir junto. Por exemplo, ah, um eu vou colocar a interface A. O outro vai colocar a interface B. Esse vai vir com Office instalado. Esse não. Entendeu? É o pacotinho das coisas que vai vir junto. Isso é a distribuição Linux. Então, o que muda de uma pra outra? Basicamente, os acessórios que vêm junto. O kernel é o mesmo. Então, nesse trabalho, não vale falar que... Eu vou colocar... Vou falar de cinco sistemas operacionais. Um Ubuntu. Eu vou falar sobre o Linux FX. Eu vou falar... Meu, já começou. Começou tudo com o Linux. Todos eles é o mesmo. O escalonamento é o mesmo. Então, não pode. Linux é um só. Escolhe um e acabou. E o que a gente teria que falar de cada um deles? Tipo, basicamente, se fosse... Por exemplo, qual algoritmo que ele usa? Como que ele monta a tabela de escalonamento? Entendeu? O que que ele guarda lá dentro? Qual é a política que ele tá fazendo? Então, todos esses dados de como que ele altera. Como é que ele chama? Como é que ele... Se ele altera ou não a prioridade? Se altera? Como é que ele faz isso? Entenderam? Alguma dúvida? Isso daí é facinho, vai. Hoje é sexta. Como eu vou passar dois trabalhos? Para um trabalho é necessário em bom tempo. Esses são muito chorão. Nossa, professor. Eu fui abrir aqui, mas realmente. Cada um tá em um artigo. Vocês são chorão pra ca... Tem que saber só o nome do algoritmo. Aí a gente consegue fazer bem rápido. É, e quem é só saber o nome do algoritmo? Ah, vocês vão apresentar isso daí depois. Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou dar uma semana pra vocês, seu bando de chorão. Humilde, humilde. Humilde. Uma semana dá pra você chorar e à vontade. Até o final de semana inteiro pra chorar. O professor vai receber bastante mensagem no WhatsApp. Professor, é isso. O outro colocou, uma semana, três linhas. Ô, Marçal, você tá zoeira comigo, né? Ó, então tá aqui, ó. Dia 23, beleza? Semana que vem. Então, esse vai ser o primeiro. Salvei. Então, esse já tá público lá. Tá vendo? O processo trabalhou... O senhor vai colocar uma especificação, mais ou menos, do que o senhor vai querer nele? Quais requisitos mínimos, podemos dizer assim? Mínimos tudo? Mas tudo é muito... Tudo de processo. Como é que eu chamo? Como é que eu altero a prioridade? Que algoritmo que ele usa? Como que é a tabela do escritor lá dentro? Ô, senhor. Oi. Eu posso pôr o que eu fiz no meu Linux? Bocarno? Pode. Um deles você pode. Só vai sobrar os outros quatro. Essa tabela que o senhor fala, seria aquela tabela de... De... Chamados de sistema? Não, é a tabela de escalonamento. O que ele guarda pra poder na hora de fazer o escalonamento? O que ele precisa armazenar nesse sistema operacional? Ah, certo? Porque nos artigos que eu tava vendo aqui, sobre o Linux, eles têm um... A única tabela que eles têm seriam chamadas de sistemas relacionados ao escalonador. Aí vamos supor que tem uma função chamada Nice, que muda a prioridade de processos. Essa é uma das coisas que você vai ter que ter. Então você vai ter que falar, olha, como é que eu mudo a prioridade de processo? Olha, existe uma função chamada Nice. Ah, sim. Entendeu? Ok. E isso... Isso não entra naquela questão da tabela, da outra tabela então? Ou seria ela? Não. Não entra. Aí depois tem a tabela, que é a tabela de escalonamento lá dentro, que vocês vão ter que explicar. Eu vou tentar achar isso aí. Beleza? Todos entenderam? Só se o senhor puder descrever essas partes aí, porque a gente não vai lembrar nós. Ah, e vocês vão ter que assistir esse vídeo. Ah! Se eu especificar, vocês não assistem meu vídeo. Aí todo mundo vai ter que assistir minha aula de novo. Poxa, eu assisti essa aula na semana passada inteira. Ué, assisti essa de novo. Não tem problema. Tô bonitão, ó. Tem cabelo ainda. Tô bonito, tô cheiroso. Assistir de novo, não tem problema não. Esse foi o primeiro. Segundo trabalho. Tarefas. Processos. Processos. Trabalho. Trabalho. Dois. O que é isso daqui? Vocês vão criar... Um simulador de escalonamento de processos. Colocando. Colocando o código fonte e prints de tela funcionando. 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 Beleza. Processos. Então, o que que é esse daí? Vocês vão fazer um algoritmo que vai simular o escalonamento de processo. Então, vai ter que ter mais de um. A pessoa vai escolher, por exemplo, ó. Vai perguntar. Quantos processos você quer? Aí o cara vai falar. Eu quero cinco processos. Aí a próxima pergunta. Qual o algoritmo que você quer? Ah, eu quero o Rounding Robin. Aí ele vai colocar a ordem. Você pode, inclusive, para cada processo, definir o tempo dele. Por exemplo, o Rounding Robin é feito em tempo, não é? Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que a gente só está com medo, professor. Então, o que acontece? É... Estou com medo. É assim, ó. Imaginemos que nós temos ali cinco programinhas para ser executados. O primeiro programa demora três segundos para ser executado. O segundo, cinco. O terceiro, dez segundos para ser executado. Aí você vai falar aqui o quanto que é o valor do quanto. Você vai especificar. O quanto é de um segundo. Então, teoricamente, o primeiro programa demora três segundos, três vezes para ser executado. O outro demora cinco. O outro demora dez. Concorda? Se o cara escolheu o algoritmo de Rounding Robin, o que ele vai ter que fazer? São três programinhas? Estão três. Cada um tem o tempo. Então, ele vai executar. Executando... Aí você vai escrever assim, ó. Executando o software 1. Aí... Um segundo. Depois, executando o software 2. Um segundo. Executando o software 3. Um segundo. Depois, já deu um segundo de cada. Aí depois. Executando o software 1 novamente. O segundo, o segundo. Entendeu? Aí a segunda parte. Dois. Aí o software 3. Dois. Aí o software... Deu os três? Deu. Aí volta de novo no primeiro. Executando mais um segundo. Executou os três. Deu três segundos do primeiro. O que acontece? Termina o primeiro. Não é isso que aconteceu? Sim, mas... Pode ser até. Mas a única questão assim, professor... Tipo, pra mim, né? E aqui no grupo que eu tô vendo aqui... 99,9%. Como é que a gente vai fazer essa porra? Programando. Poxa! O senhor vai ensinar a gente até a tardezinha, né? Essa pergunta. Não, vocês vão ter que fazer. Fazer em C. Ô, nunca fizeram um programinha. Digite o primeiro número. Digite o segundo número. Mas aí, no caso, a gente vai ter que usar a lista e... Professor, o senhor é uma pessoa tão boa, professor. Mas eu sou um professor bom. Olha que beleza. Vocês vão aprender a fazer. Melhor impossível. Então, vai ser assim. Eu tô achando possível a gente fazer. Ah, faz. Quer ver, ó. Deixa eu pegar minha luzinha aqui. Pera lá que eu vou usar minha luzinha. Ó, deixou. Vou descompartilhar minha tela pra ficar maior minha tela. Tudo bem? A câmera que eu tô vendo aqui com vocês. Todos estão vendo minha luzinha aqui? Então, você vai fazer um algoritmo. O cara vai digitar lá. É, a qualidade não tá muito boa não, mas tá dando pra ver. Professor, quase não dá pra ver. Ah! Chega bem próximo que dá. Chega bem próximo que dá. Chega bem próximo que a gente consegue. Aí, vai lá. Então, aí, você vai ter três programas pra ser executado. O cara vai digitar lá. Eu quero três programas. Então, ele vai perguntar. Quantos processos? Três. Aí, ele digita. Primeiro processo. Tempo dele. Você coloca lá. Três segundos. Segundo processo. Tempo dele. Cinco segundos. Terceiro processo. Tempo dele. Dez segundos. Então, você pediu o tempo de cada um deles. Tudo bem? A hora que você fez isso, inicia a execução. Como é round robin? Começa. Cada um vai executar um segundo. Vamos definir que o quantum aqui é igual a um segundo. Aí, ele executa. Processo um durante um segundo. Processo dois durante um segundo. Processo três durante um segundo. Terminou o primeiro. Concorda? Aí, vai. Todo mundo rodou um segundo. Então, se eu fosse olhar isso na linha do tempo. Ele executou o programa A. Executou o programa B. Executou o programa C. Depois, ele vai executar novamente. Um. Mais um segundo. Então, vai fazer o segundo segundo dele. Depois, o dois. O segundo segundo. E o três. O segundo também. Então, ele fez isso. Rodou esse. Rodou esse. Rodou esse. Rodou esse. Caiu a câmera para vocês também? Caiu essa porcaria. Professor, não estou conseguindo ver não. É. Essa câmera aqui é uma tristeza. Quando você precisa dela, ela morre. Pronto. Volou. Pronto. Ô, filha da mãe da câmera. Voltou. Essa câmera aqui é um caos. Não vai ter que adiar não. Aí, fez um segundo. Fez cada um deles. Depois, vai a terceira vez. O primeiro vai executar o terceiro segundo. A hora que ele executou os terceiros, já deu o tamanho dele. Não deu? Se já deu, ele termina. Termina um. Termina um. Um terminou. Aí, vai executar o quê? O segundo. Ele vai rodar o terceiro segundo dele. E o terceiro vai executar o terceiro segundo. Aí, continua. Aí, o um não tem mais. Porque o um já terminou. Aí, o segundo vai executar o quarto segundo dele. E o terceiro vai colocar o quarto segundo também. E ele vai fazendo isso até terminar. Então, ele vai executando. Se eu olhasse aqui. Uma linha do tempo. Se aqui eu tivesse uma linha do tempo. Então, ele executaria. O um. O dois. O três. O um. O dois. O três. O um. Aí, um terminou. Um acabou. O dois e o três. Aí, fica só o dois e o três. Até terminar. Entenderam? Sim e não. Porque sim e não. Porque sim e não. Eu entendi desse jeito aí. Só que. Não sei se vai dar para passar para o código. Caraca, você chora. Professor. Só uma perguntinha. Aparece alguma mensagem no final. Quando ele terminar a execução. Coloca tipo. O processamento bem sucedido. É. E quanto tempo demorou para ser executado. E ele vai poder escolher o algoritmo? Sim. No começo. Aí, ó. Você. Por exemplo. Um. Quanto tempo demorou para ser executado? Você conta aqui, ó. Ó. Quanto tempo demorou? Ó. Um segundo. Dois. Três. Ó. Né. Quanto tempo demorou para esse cara? Você vai contar aqui. Quantos segundos demorou para esse cara chegar lá? Ah. O três, ó. Ele demorou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, ele demorou sete segundos para ser executado. Entenderam? Sim. Isso. Vocês vão fazer para todos. Ô, senhor. Tipo assim. Para transformar esse código. Eu estou me sentindo na primeira vez que eu liguei o computador na minha vida. Ô, senhor. Sabe de chorar, rapaz. Ah, pode falar. Senhor, ó. Pedi uma coisa e eu vou falar a realidade. Tem como o senhor deixar esse trabalho para o dia sete? Porque se o senhor quiser que a gente faça realmente, o senhor tem que dar para nos até lá. Porque esse semestre em EAD, assim, é complicado. Se o senhor não quiser simplesmente que a gente pegue o livro, copie o código e cole... Tem um livro já? Ó, bom saber. Tem. Mas ainda está... Não, senhor. É aquela coisa. Se o senhor quer que a gente aprenda... Três semanas? Sim, senhor. Para a gente poder fazer bem. O senhor quer que a gente faça bem, aprenda. Ou que a gente simplesmente copie de um livro. No próximo semestre a gente não sabe de nada. O que copiar? Não é nada. Para copiar coisas de menor. Então, se o senhor quer que a gente implemente, o senhor poderia... Nossa. Chegou pesado. Ô, Lucas. Qual que é o nome do livro, Fih? Eu estou com 14 matéritos em semestre, senhor. Passa no link. Eu estou com uma dessa. Meu, três semanas? Eu dou duas. Não, três, por favor, senhor. Mas já tem várias. Três semanas? Você já tem um trabalho aí. Você já tem um trabalho aí. Analisar código, senhor. O código a gente teve que analisar outro dia demorou dois dias para compilar. Imagina fazer com isso. Para de ser estudando. Por favor, senhor. Até dia sete já ajuda muito a gente, senhor. Dois meses, dois meses. Não, senhor. Com dia sete a gente não vai copiar dos livros, senhor. Eu vou levar duas semanas. Eu não quero ninguém copiando do livro. Eu vou levar duas semanas só para entender o que eu tenho que fazer. A última vai ser esse trabalho eficaz, entendeu? Ô, senhor. Pensa aí. Olha o tanto de matéria que a gente tem. Não só eu, mas falo dos outros. Olha aí. Olha o outro colocando sete de junho e vocês estão loucos. Dois meses acho que dá bom. Não, não. Sete de junho, não. Próximo dia sete, senhor. Por favor. Ajuda a gente te ajudar, senhor. O Lucas é meu herói. O Lucas é meu herói. Porque senão simplesmente o senhor vai ver um monte de código igual ao que veio do livro. Estou se mandando a realidade. Que livro miserável. Fala o nome dessa coisa. Passa aí. Ô cabeça, ele passou na primeira aula tem um e tem outras versões idênticas que tem também. Ai, rapaz. Tem o livro do Taneibau. É aquele branquinho de capa branca. Ó, e só uma dica. Tem um blog que chama osdev.com, acho que se não me engano. Tem explicadinho todos os processos lá. Certinho. Só para pegar lá. A gente ama, Lucas. Valeu aí. Trabalho feito. É, não. Esses caras estão... Estão me zoando mesmo. Ai, ó. Esse trabalho é grande, professor. Ó, estou mandando no chat. Ele ensina até a parte teórica um pouco aí, ó. Tem. Só entrar lá em... Professor, tem uma linguagem que tem que ser... Depois manda no grupo que eu não estou conseguindo entrar no chat, pelo amor de Deus. Tá aí, ó, a gravação, ó. Ó, consegue ver aí, ó. Os caras na cara dura, né? Ó. Mandei lá, Vi. Ó, professor. Ó. Em relação à linguagem, pode ser qualquer uma? Pode. O que vocês quiserem. A linguagem vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ah, deixa eu ver. Quando que a gente vai pôr isso daqui agora? Falando sério. Professor, é... Não, é sério. Pensa nisso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É... Pra finalização é só colocar o tempo de execução que deu e que foi finalizado, né? Exato. E eu posso fazer uma estimulação que o senhor demonstrou mesmo. Pro usuário colocar o tempo... Isso. Exatamente dessa mesma forma. Aí aparece aqui. Não precisa nem ser gráfico assim. Pode ser colocado. Executou um, depois executou outro, depois executou outro. Sequência. Ah, tá. Tem que aparecer esse gráficozinho também, então. Não, não precisa ser gráfico assim. Pode ser... Arquivo texto, igual tava o outro lá, que eu tinha feito. Processo um. Executou o primeiro e o segundo. Processo dois. Executou o segundo. Entendeu? Entendi. Eu acho que eu entendi. Pode ser escrito. Não precisa ser gráfico bonitinho assim, não. Hum, entendi. Aqui eu fiz só pra vocês entenderem. Mas só no final, quando eu finalizar a execução ou quando estiver executando mesmo? Executando pra mim saber que tá sendo executado. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Quando ele estiver fazendo a primeira execução, vou colocar embaixo. Fazendo a primeira execução. Ele mudou pra segunda, segunda execução. Exato. Tá. Acho que eu entendi. Professor, pelo visual, dá pra... Pode usar aquela... Aquela tela dele de processo, velocidade de execução e bater o print daquilo? Hum... Não. Aparece a tela de velocidade de execução. Não. Você vai fazer o seu. Ah, beleza. Quantos segundos, teoricamente... Porque seu processo não vai demorar um segundo. Ele vai ser instantâneo. Você vai falar que demorou um segundo. Ah, entendi. Entendeu? Então, no final, você vai falar, olha... Aqui, esse processo demorou... Ou o número de quantos. Demorou cinco quantos. Demorou sete quantos pra ser executado. E assim por diante. É um contador. Tem os quantos, eu que defino o valor B também, né? É. Ou é o usuário que define. O quanto? Isso. Você pode deixar até o usuário. Pode deixar por padrão um segundo e o usuário pode alterar se ele quiser. Mas caso eu for deixar, eu tenho que deixar bem implícito. Mostrando que tá uns segundos. Escrevendo. É. Uma pilha cheia de um. É. Pode ser também. Entenderam? É simples, pessoal. Por que tem que ser simples? Porque o escalador de processo não pode ser um algoritmo complexo. Então, só vamos fazer isso pra todos os algoritmos. E isso tem na internet de quilo. Mas não é pra copiar o trabalho de outro, hein? Não precisa que me apareça com o trabalho copiado aqui pra ver só. Ai, agora vamos ver com esse chorão. Dia 30, tá bom? Duas semanas, ó. Quarta-feira que vem é feriado. Então, vocês não têm aula. Dia 7, então? Não. Senhor, dia 7, por favor, colabora com a gente, senhor. A gente tem várias matérias, senhor. E isso daí vai levar uma dedicação de estudo, senhor. O outro já tá colocando por 30 dias. Já é melhor que hoje. Já queimou do ar no final de semana, já? Meu, para de... Para de falar aí. Dia 30 tá bom. 15 dias pra fazer um trabalhinho simples desse daí. Dia 30. Mas ali são os programadores sênior da sala, professor. Para com isso, rapaz. Isso daí era pra fazer hoje? Eu já tinha que colocar pra vocês fazerem na aula de hoje? Já tô dando... Os dois trabalhos? Senhor, se o senhor colocasse pra gente fazer isso hoje, o senhor estaria dando um trabalho pra secretaria, de um jeito. Por quê? O tanto de pedido de trancamento que ia chegar lá. Para de ser chorão. Rapaz, eu sabia que essa história de colocar a história de sistema operacional ia dar merda. Tava bom demais. Para, rapaz. Pelo menos vocês tem que saber como é que faz o negócio. São engenheiros da computação. Eu fazia esse negócio em Assembler. E era trabalhinho pra... Um dia pra poder fazer. Vocês tão chorando aí. Tô dando 15 pra vocês. Eu tive um... Tive um dia pra fazer em Assembler. Vocês vão ter aí... Pode usar qualquer linguagem de programação. E tem... 15 dias pra fazer. Isso aí era muito bom, professor. Ah, era assim. Ó. Ficava quase louco lá. Passou o dia pra poder fazer. Feito, então? Dia 30, fechado. Perfeito, né? Queria dia 7, né? Para de ser chorão. Eu vou tentar, professor. Eu vou tentar. Ó. Deixa eu olhar. Usar Delphi. Pode usar Delphi se quiser. Eu já fiz um Delphi. Ó. Todo mundo finge que não viu o que eu mandei no chat. Não tem nada no chat aqui. Ó. Agora os caras mandaram até o algoritmo pronto aí. Não. Isso aí não é o algoritmo pronto. Isso aí ensinando a fazer. É. Ó. Tá vendo? Os caras já ganham até o algoritmo. Ó. Pessoal. Até o algoritmo. Ó. Que sacanagem. Já vai pronto. Não, senhor. Isso aqui não é o algoritmo, não. Tá facinho, vai. 15 dias é mais que o suficiente pra fazer isso daí. É. Vou ver a complexidade lá, professor. Aqui a gente tá olhando assim. A gente não começou a fazer. A gente viu a complexidade de ter que fazer várias coisas. É. Você vai olhar lá e... Vocês choram muito. Então, ó. Salvei os dois projetos. Lembrando-se que vocês vão ter que apresentar isso depois, hein. O que era pra fazer hoje. Beleza? Como assim apresentar, senhor? Mostrar de funcionando. Ah, tá. Lógico. Um negócio assim. Um evento bonito assim. Depois a gente vai marcar um dia pra vocês mostrarem. E o trabalho de... Que você passou o primeiro também. É... Só fazer slide e tal. Mostrando. Ah, tá. Ó, o Marçal já avisando que vai estar doente. Para, rapaz. Olha, cara. Nem tá doente, já tá arrumando uma doença pra não apresentar. Para com isso. Todos entenderam? Acho que sim, professor. Entendeu? Então, hoje, o tempo é poder fazer isso. Vou ter que levar a minha avó na capoeira ao outro. A avó ainda na capoeira. Eu vou fazer a chamada, então. E hoje fica o tempo pra poder terminar os trabalhos que era pra fazer hoje. O trabalho de hoje pra ficar em 15 dias. É brincadeira. Só vocês mesmo pra chorar tanto. Eu vou ter sorte se eu conseguir. Hã? Eu vou ter sorte se eu conseguir terminar em 15 dias. Ah, para, rapaz. Um sistema simples pra caramba. Não aceita a Pix mesmo? Manda na hora aqui, hein? Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos fazer uma chamada aqui linda. Porque hoje vocês têm tarefa pra fazer. É, o prazo acho que já tá bom. O prazo era pra ser hoje. Já tem 15 dias pra mim. Acho que ficou ótimo. Pensando que você já tem um algoritmo. Já expliquei como é que funciona a tela. É só montar. Acho que tá. Beleza. Eu não tive nenhum algoritmo. Nem sabia programar direito. Tive que fazer em assemble. E não tinha Google. E não tinha Google pra consultar nem YouTube. Então eu tava ferrado, literalmente. Eu acho que tá ótimo. Tá bem justo. E vocês são engenheiros. Eu era, nem era engenheiro. Eu era cientista da computação. Que teoricamente tá mais simples. Vocês teoricamente estão nível acima. Então tem que mostrar serviço. Então vamos lá. Que nem professora sabia fazer. Que que é isso daí? Trabalho. Esqueceu do robô marciano. Tem que fazer o robô também. O professor passou um trabalho. Que tipo assim né. Ela não. Não soube explicar direito. Ninguém soube fazer. E ela foi tentar fazer na nossa frente. Também não conseguiu. Ela simplesmente pegou um trabalho. Modificou pro jeito que ela queria. Mas não testou se funcionava. Ó. Não. O meu pelo menos eu sei que que eu quero. Eu já mostrei a tela. É simples. Eles não tem nada de outro mundo. É um algoritmo pequeno pessoal. E por que ele tem que ser simples? Já falei. Porque ele tem que rodar rápido. Então o escalonador é um algoritmo pequenininho dentro do sistema. Entendeu? É a simplicidade. É só pra vocês saberem como é que ele funciona. Basicamente é isso. Então vocês vão colocar lá o rod-robin. Fila de prioridades. Vai ter que montar eles lá dentro. Joia? O cara vai lá no comecinho e ele seleciona, por exemplo. Qual o algoritmo? Aí a pessoa fala. Quantos processos tem que ter? Aí pra cada processo. Ah, tem três? Qual é o tempo de cada um deles? Aí você especifica o tempo de cada um deles. Aí ele pergunta. Qual é o quanto? Se for o quanto que vocês vão usar. Beleza. Se tiver prioridade. Você vai ter que colocar lá. Qual é a prioridade de cada um dos processos? Prioridade de um. Esse aqui é a prioridade de três. Você colocou as prioridades. Aí depois inicia a rodar o processo e vai falando quando que vai executar. E no final, cada processo, quanto tempo demorou para ser executado no final. Quanto de tempo, teoricamente, ele demorou para ser executado. Ficou claro? Beleza, beleza. Ficou, senhor. Então, beleza. Quem tiver dúvida é só assistir o vídeo de novo. Então, vamos lá. Adam. Presente. Caio. Eu. Carlos. Presente. Outro Carlos. Espera, qual foi o primeiro? Ah, tá bom. Os dois estão aí. César. Eu. Danilo. Presente, professor. Davi. Presente. Emily. Presente. Gabriela. Eu. Gabriel. Presente. Gabriel Martins. Presente. Guilherme. Guilherme. Não tá aí? Gustavo. Gustavo. Qual Gustavo, professor? Gustavo de Assis. Não? Gustavo Frederico. Eu. Gustavo Choji. Presidente. Henrique. Henrique. Henrique, não? João Henrique. João Henrique. Não? Júlio César. Eu. Leonardo. Presente. Eu tenho dois. Eu tenho dois. É, tem o Leonardo Silva. É eu aqui. Leonardo Neves. Eu. Presente. E Leonardo Pavão. Eu também tô aqui. Beleza, tem três. Lucas. Eu. A Silva. Lucas Finistão. Presente. Lucas Mitty. Presente. O Henrique colocou. Professor. Professor. Fala. Tava fora da sala aqui. Pera. Volta lá. Um trabalho. H. Henrique. Beleza. É. É. Beleza. Tá ali. Presente. E o Gustavo também falou que estava presente. Qual do Gustavo? Gustavo Nantes. Beleza. Então, o Gustavo e o Henrique estavam presentes. Beleza. Agora, voltando de novo. Parei no Lucas. Marçal. Tá presente. Marina já colocou. Então, eu já sei que também tá. Mateus. Magalhães. Presente, professor. Matheus. Matheus. Xinge. Presente. Pedro. Presente. É o Pedro Alberto. Pedro Alberto e depois o Pedro Henrique. Então, vocês estão aí. Rafael. Thomas. Presente. Vitor. Presente. Wesley. Presente. William Silva. Presente. William Leme. Presente. Então, o que faltou aqui? Deixa eu ver. Foi o João Henrique. O Guilherme Eduardo. E só. Só dois faltaram. É isso? Se vocês estiverem aí, falam presente. Se não responderam, então quer dizer que estão faltando. Então, é isso. O tempo de hoje agora, esse tempo que a resta da aula é para vocês fazerem o trabalho. Que era para fazer os dois hoje. Aí, agora vocês têm um tempo de uma semana para um e 15 dias para o outro. Beleza? Combinado? Combinado, sir. Então, quem tiver mais alguma dúvida, fico aqui online. Quem não tiver, um bom final de semana, bom feriado que vai ter na quarta-feira. E não esqueça que vocês têm tarefa para fazer hoje. É, no caso, a gente ia ficar fazendo até quarta-feira no feriado. É. É. Mas a tarefa era para fazer hoje. Ó, anotou uma coisa? As meninas não reclamaram? É porque elas são tímidas. Aí é injusto, né, senhor? É a quantidade. Os problemas na aula. Aí, você tá vendo? Tem duas meninas na sala. Tem duas meninas na sala. Mas um monte de marmanjo brigando ali por causa de idade. E as meninas quietinhas, ó. Beleza. Certinho. Peraí que eu vou reclamar também, professor. É. A gente é nojinha, já é esbagaça tudo. Ó, o pessoal tá falando pra vocês possam assistir na aula. O problema é reclamar. A reclamação é com a nossa sala mesmo, professor. É. Percebi. O segundo trabalho escolhe só algoritmo de escalonamento e implementa todos. Todos. O Marcel colocou filha unida. Ô, Lucas. É todos. No comecinho, você pergunta qual deles. Eu dei um exemplo do Rod Robby. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, não, senhor. Até semana que vem, se ainda estiver vivo. Falou. Chorão. Lógico que você vai estar vivo. Se Deus quiser, eu também vou tarde. Então, vou botar todo mundo aí pra poder aproveitar a aula. Joia? Mas é bom, pessoal. A ideia é vocês terem a prática. É saber como que faz, saber o que tá acontecendo lá dentro. Esse é o importante em sistemas operacionais. Saber como que ele implementa aquilo, como é que funciona. Aí o Leonardo colocando aqui que vai encher você de mensagem. Que cheio de mensagem. Beleza? A linguagem de programação, ela vão ter. Cada um escolhe a sua. Se vocês acharem que fica melhor. Quer fazer em Java? Quer fazer em C? A linguagem que quiser. Professor, depois eu tenho uma pergunta fora da aula. E o pessoal... Esperar o pessoal acabar de fazer a pergunta deles aí. Se puder, me ajuda. Posso? Tranquilo. Se não tiver mais perguntas, assim, no geral. Boa semana pra vocês. Até semana que vem. E... Fico aqui aguardando as perguntas. Bom, professor. É o seguinte. Eu tô trabalhando num projeto aqui. E eu vou ter que usar nesse projeto. Cinco sensores ultrassom.